E a Câmara do Rio entregou nesta segunda-feira a medalha Pedro Ernesto a quatro personalidades ligadas à comunidade negra do Rio de Janeiro. A jornalista Flávia Oliveira da Fraga, comentarista de economia de rádio e TV que faz parte de várias organizações de lutas pela comunidade negra foi uma das quatro homenageadas pela vereadora Thaís Ferreira em reconhecimento dos fazeres e das personalidades da comunidade negra do Rio de Janeiro. Quanto é longa a caminhada de pessoas, de mulheres negras em particular pela mobilidade social para ser relevante, para tentar fazer a diferença seja numa área profissional, no meu caso o jornalismo seja na intervenção, na voz, na visibilidade das pessoas negras na sociedade do Rio de Janeiro. Então eu me sinto muito honrada e muito emocionada por essa segunda-feira. Homenageada, a Rede Carioca de Rodas de Samba, criada em 2014, é reconhecida na cidade como a principal organização referente à produção de samba e das pessoas ligadas à cadeia produtiva. A Roda de Samba é um dos espaços onde mulheres mais têm protagonismo na sociedade, as mulheres têm muita identidade, as mulheres pautam muitas coisas na Roda de Samba. Então essa medalha vem premiar tudo isso que a gente vem fazendo na cidade, todo esse reconhecimento, esse trabalho da mãe data, da Thaís, tarde inesquecível. Márcio da Silva Vieira Júnior, carioca de 12 anos, foi homenageado por seu empreendedorismo. Ele criou uma marca de acessórios divertidos usando peças de Lego. É considerado uma referência para jovens que sonham em empreender. Eu encontrei uma inspiração para fazer acessórios com Lego e hoje eu estou aqui. Estou super contente por ser uma inspiração, sim. Dom Filó, produtor cultural, também foi homenageado. Com mais de 40 anos de experiência na área de cultura, é o mentor do movimento Black Hill nos anos 70. Tornou-se comendador da Black Music e criou um canal no YouTube para celebrar a cultura negra. Receber esse prêmio em vida é muito especial. Eu me sinto um privilegiado por estar aqui, ainda estar produzindo, interagindo com outras gerações, e ser reconhecido pela juventude. E a solenidade encerrou com essa animada roda de samba aqui no Salão Nobre. A roda de samba acústica liderada por Rogério Família. Para nós foi muito importante poder homenagear o Dom Filó, um senhor de 72 anos que é extremamente reconhecido pelo seu trabalho na produção cultural. A Flávia Oliveira, jornalista reconhecida internacionalmente também, e que trabalha pela igualdade de oportunidades para profissionais da comunicação também negros. O Menino Márcio Júnior, que nos mostra a partir da infância que Menino Preto pode tudo. E também a organização que é a Rede Carioca de Rodas de Samba, que reconhece e trabalha para que o samba siga sendo um instrumento muito forte, não só da nossa cultura, mas da nossa mobilidade social e econômica na cidade do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto